Boa noite, Tony Moraes. Vamos falar em concursos públicos no ano de 2021. Eu, AB, também, que é assunto palpitante, porque o ano de 2020 foi um ano coisado que atrapalhou a vida de muita gente. Mas 2021, se Deus quiser, Giovanni, o trem vai voltado para os trilhos, não é isso? Amém, amém, Giovanni. Você fala que pela boca dos anjos é o que todos nós desejamos, queremos e precisamos. Precisamos bastante. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, eu quero parabenizar o Giovanni pela live que ele fez agora, às 16 horas, falando do caso da Mariana Ferrer. Quem quer saber a opinião do Giovanni, que entende muito mais de Pernal do que eu, vai lá no Instagram dele, arroba Giovanni Moraes 2. Vou até escrever aqui. Arroba Giovanni Moraes 2. Moraes 2. Está salvo lá, né, Giovanni? Está salvo lá, ficou salvo. Está salvo lá. Deu mais de 2.170 acessos. É, eu vi agora, já estava com mais de 15 mil visualizações agora. Pois é. Ficou, foi uma tremenda de uma live ali, muito técnica, né, importante tratar disso. Então, quem não viu sobre esse caso da Mariana Ferrer, o Giovanni tirou todo o lado passional da coisa. Tem algumas informações erradas, inclusive, que estão circulando na mídia. Ele fez a análise pontual, ele leu lá a decisão, leu, enfim, as manifestações do Ministério Público. Então, quem quer uma análise, né, da realidade, acesse o Instagram do Giovanni Moraes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Giovanni, vamos lá, vamos começar. Eu quero falar aqui em muitos concursos, o cenário para 2021, mas primeiro eu quero falar de exame de ordem, o que está acontecendo no exame de ordem. Eu vou passar aqui para vocês informações objetivas, né, e vou teorizar aqui um pouquinho em relação àquilo que não está muito seguro nesse momento. Pois bem, afirmo, ou seja, vai acontecer, tá, essa semana a OAB vai voltar para o exame de ordem, vai soltar aí as informações relativas ao retorno do exame de ordem, prova marcada para 6 de dezembro. Eu sei que tem muita gente que não quer a prova, tem muita gente que quer a prova também, mas a gente está num cenário aí que se esticar demais, acorda a rebelde. O que você acha, Giovanni? Tem que voltar? Maurício, veja, eu acho que tem que voltar, eu acho que está na hora de voltar. Eu acho que um ano sem prova é muita coisa, é a vida profissional de muita gente, mas principalmente assim, a prova voltando, pelo menos vou falar da minha disciplina, penal e processo penal. Por favor, quem está nessa segunda fase, faça. Quem está nessa segunda fase, faça. Porque, olha, nós temos nessa prova, o que pode ser cobrado é o assunto que estava valendo antes do edital. Quem não fizer essa segunda fase agora vai pegar todo o pacote anticrime, vai pegar um ano de mudança legislativa, vai pegar um ano de STJ, de STF, trabalhando assim para mudar tudo o que tinha até então. Então, eu acredito, sim, que essa prova vai existir. Acho que para dezembro nós temos condição de ter essa prova. Eu não seria capaz de projetar um cenário para 2021, aí eu deixo a seu critério, mas eu acho que sim, se essa prova for esticada mais para frente, a corda vai esticar demais em todos os sentidos. E em existir na prova, eu recomendo, se você é aluno, vai fazer segunda fase penal, acho que penal, trabalho, administrativo, tem muita coisa nova que acumulou durante o ano e o penal e processo penal, basicamente o cara tem que estudar de novo um terço, mudou um terço do conteúdo que normalmente cai na UAB em penal e processo penal. Pois é, então é muita coisa e eu recomendo também. Lembrando que, por que a gente está recomendando que vocês falam, que volte à prova, apesar da gente ainda estar no cenário de pandemia? Primeiro porque não tem horizonte para o fim da pandemia, não tem horizonte. Essas restrições dos estados, elas ocorreram, não podemos lembrar de esquecer a sua gênese, que foi por causa de não gerar excesso de pressão nos hospitais. Algumas cidades estão crescendo, algumas poucas cidades estão crescendo, mas a média geral está caindo, a curva de mortes diárias tem caído ao longo do tempo e a pressão no sistema de saúde diminuiu. Do outro lado, a sociedade cancelou a pandemia. Na Europa, inclusive, a gente está vendo manifestações contra os novos lockdowns. Os lockdowns praticamente não estão funcionando na Europa porque a galera está aí para a rua quebrar. Porque assim, chegou-se à conclusão, chegou-se à conclusão, Maurício, que a taxa de mortalidade desta pandemia é menor do que na gripe comum. A gripe que dá todo ano mata mais do que essa pandemia, segundo os próprios dados do CDC americano. E a própria OMS recomendou também que não tivesse mais lockdown. Eu não queria muito entrar nessa discussão porque eu acho que houve uma politização do que deveria ser um tratado técnico, que é esse caso da pandemia. Mas acredito eu, pela conjuntura que nós estamos vendo no Brasil, que sim, que a prova vai acontecer sim, até porque existe uma necessidade da vida continuar. Eu, professor Giovanni, não acredito nessa ideia de imunização coletiva por vacina que está todo mundo pregando aí para o começo do ano. Eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que vai levar um tempo ainda para que a gente tenha uma vacina que possa dar uma sensação de imunização coletiva para todos. E é mais uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver. Eu sou um pouco mais velho do que a maioria de vocês e me lembro que em 1986 a gente teve um surto de tuberculose que morreram mais de 3 milhões de brasileiros de tuberculose, segundo dados oficiais na época. E ninguém falou em Paranada. Teve um surto de Krupp, que eu não sei o nome técnico dessa doença, em 1988, que matava criança e ninguém fechou a escola. Então, assim, particularmente, eu acho que a sociedade mundial está aprendendo a conviver. A China, que foi o berço da pandemia, está lá, não fechou nada. Tem uns vídeos do Halloween e o Han, que são coisas assim, parece carnaval da gente aqui. E a sociedade vai ter que enfrentar isso, por isso que eu acho que a prova vai acontecer. É, então, a tendência é que aconteça, a sociedade cancelou a pandemia, todo mundo vai para a praia, para evento, enfim, voltou ao normal. Então, eu não consigo enxergar, porque, vocês devem lembrar, falei isso na live antes de ontem, mas repito aqui, todos os cinco adiamentos que ocorreram até agora, eu fui a favor. Defendi, inclusive. Agora, dessa vez, eu não vejo mais motivo, porque a circunstância mudou. O comportamento da população em relação à pandemia mudou, então, vamos dar continuidade. Isso aí tem que continuar. E assim, Maurício, ninguém vai minimizar nem criar um hipérbole em cima dela. Eu tive Covid na minha casa toda, até minha bebê teve, minha bebê com sete meses de nascida teve Covid, e na casa do meu irmão também, com criança pequena, minha cunhada teve, assim, na família, a maioria das pessoas tiveram Covid, e é uma doença, como todas as outras, é uma doença que precisa ser enfrentada, mas, assim, eu já tive dengue, eu já tive zika e já tive chikungunya. E eu digo a você, eu digo a você, que a chikungunya e a zika me maltrataram de uma forma gritante que talvez tenha sido bem pior do que a Covid. Agora, claro, não dá para minimizar como nenhuma doença, mas, infelizmente, a gente vai se aprender a conviver. É, os bares funcionando, os restaurantes, então, assim, com certeza vocês vão poder usar máscara, vão ser obrigados a usar máscara, na verdade, na hora da prova, face shield, possivelmente vão poder usar também, e eu acho que é bem possível fazer a prova nessas condições, né? Provavelmente a FGV também vai dar um espaçamento para os candidatos, para afastar o máximo possível e vocês puderem fazer a prova. sendo a prova dia 6, claro, sim, tem duas variáveis aí que a gente não controla. Primeiro, é o Ministério Público entrar com uma ação, uma ação civil pública para bloquear a prova. Não tem como prever, é uma possibilidade, mas isso aí a gente tem que ver, quem viver, verá. E a doença piorar, a percepção da doença piorar muito e a OAB politicamente retroceder. Pode acontecer esses dois cenários. E não, acontecendo prova dia 6, que é o que eu acredito que vai acontecer. Sendo a prova dia 6, 2021, o horizonte do exame de ordem em 2021, é muito curto, não dá para antever o que vai acontecer, porque a gente não tem as certezas ainda. Só sei que a prova da primeira fase do 32º do exame de ordem será em fevereiro. não sei que data, minha estimativa é dia 7, porque é o período de tempo mais adequado entre a prova da segunda fase agora e a primeira fase. 7 de fevereiro pode ser até lá de fevereiro. Não será em janeiro, possivelmente também não será em março, não. Então, a segunda fase de fevereiro. Isso significa dizer que as chances, a primeira fase de fevereiro, as chances da segunda fase do 32º ser em abril é altíssima. E aí vem aquela consideração. Quem não quiser fazer a prova agora, é só pular. Daqui a pouco eu vou soltar um vídeo mostrando como é que faz. É só não fazer a prova. Está inscrito automático na próxima prova. Mas nada garante que em abril vamos estar no normal ainda. A gente pode ter o mesmo quadro de agora em abril. Eu não acredito que o Giovanni falou que eu estava lendo. Não existe um horizonte de estar todo mundo vacinado em abril. Não tem como. Não, não precisa confirmar a participação, não. É só chegar. Não tem como dar essa certeza, não. Na verdade, os laboratórios, as organizações, elas têm um calendário. É mais possível que no final de 2021 todo mundo esteja vacinado do que no primeiro semestre por questões de logística. É, todos os... Eu tenho lido muito sobre isso e todos os institutos sérios que fizeram previsões sérias. Tirando aquela aqui do Império Alcoólogy, que lascou todo mundo, mas quem fez previsões sérias sobre picos de pandemia, sobre índice de mortalidade que se confirmaram, eles falam que mesmo com a imunização, como é um vírus, o vírus muta. A gripe, todo ano, você tem uma cepa nova de vacinas. Então, o que se acredita é que mesmo com a vacinação ao longo de 2021, já no próprio 2021 vai ser necessário uma nova cepa de vacinação porque o vírus vai mutar. E assim, eu acredito sinceramente que a gente vai acabar convivendo, como convive com gripe, com tuberculose, com outras doenças aí. e acho que a OAB vai se convencer disso e acho que quem ficar esperando uma mudança no cenário curto não vai fazer prova. Então, a hora de meter a caixa nos peitos, todo mundo precisa fazer a prova, o judiciário vai voltar a funcionar, a economia voltou a funcionar, bem ou mal, a economia voltou a funcionar. Então, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa fazer por onde. E assim, Maurício, eu aprendi na minha vida que a gente tem que se preparar como se a batalha fosse amanhã. Tem muita gente que está procrastinando e está jogando a responsabilidade da procrastinação no cenário. Eu acho que isso é preocupante também. Se não tiver a prova, ok, mas por um fato alheio à sua vontade e alheio ao seu controle. Mas você não pode procrastinar. Meu amigo, o que tem de aluno que esse ano todo não pegou no livro, quando teve o tempo da vida todo e o cara não pegou no livro, está chegando agora desesperado, eu vou estudar para a prova. Isso é uma procrastinação também, né? É, porque assim, de todas as desculpas, a única que os candidatos não vão poder dar é que não teve tempo para estudar. Teve. Se não estudou, foi por outros motivos. Pois bem, então, acredito muito na segunda fase, dia 6, acredito muito. Acredito na prova da primeira fase do 32 em fevereiro, preferencialmente dia 7, mas pode ser outra data, e a segunda fase em abril, se for a data na fevereira de fevereiro, de repente, em maio, abril, maio, início de maio, e não mais tardar. O resto do calendário, e olha que eu faço projeção, sou pioneiro em fazer projeção de calendário, eu não costumo errar, mas dessa vez, eu não consigo projetar além disso. Aí seria... Eu posso discordar de você, só uma coisa? Eu concordo com... Eu concordo quando você diz que a prova vai ser em dezembro, eu acho que vai ser... Eu só acho que em fevereiro não vai ser no começo, eu acho que está mais com cara de do meio para o fim, do meio para o fim. E acho, assim, que você não vai projetar, mas eu não sou especialista de exame de alta como você é, mas eu acredito que em 2021 a gente vai ter todas as provas. Salvo assim... Só fazer uma dúvida aqui, a Thay está falando que está falando de procrastinação no meio da pandemia. Se você se protegeu na pandemia, você fez o que em casa? Estudar não depende de pandemia. Então, assim, se você está querendo criar argumento para não fazer prova, eu te digo, quem não quiser fazer, não faz. Pensa a faculdade, foi uma ideia minha, inclusive. Pula para quem não se sentir seguro. Agora, a pandemia matou gente? Matou gente. Você fez o que em casa, então, se você se protegeu? Nada? A procrastinação é nesse sentido, é tempo de estudar. Não, tem desculpa. Não tem desculpa. Então, assim, se você quer inventar... Tem pessoas que fazem isso. Qualquer linha de argumentação que você quiser lançar para não ter a prova, você pode lançar. Eu não acho razoável. Especialmente quanto ao quesito estudar, porque nós passamos, desde março, quando começou o lockdown, até hoje, nós falamos, não deixe de estudar. Foi o que mais nós batemos. Não tem desculpa para isso. Porque se vocês quiserem botar desculpa para fracasso, botar desculpa para você estudar tudo, vocês vão achar qualquer uma. Qualquer uma serve. Entendeu? Só que a sua vida que está parando não é a minha, não. Não é a do seu concorrente, não. Se você não se mobilizar, o trem da vida está passando, gente. A gente falando para estudar direto. Outra coisa, estuda para concurso. Vamos falar de concurso agora. Se você não estudou 2020, o seu concorrente estudou. Se você quer ingressar no mercado de trabalho, não se qualificou com apoio, não estudou outras áreas, o seu concorrente fez. Acabou. Assim, o diferencial... Só dentro, só dentro. Você está esperando bondade de quem? Do mercado? Das circunstâncias? Ou você se prepara? O que a gente vai fazer? E no período de dificuldade, estudar é a coisa mais sensata que alguém pode fazer. Quanto mais complicado está a situação, estudar talvez seja a coisa mais razoável que alguém pode fazer. Então, é sim. Tem que estudar sim. Desculpa, mas ninguém vai estar passando a mão na cabeça de quem não estudou, não. Tem que estudar. Até porque, pessoal, o que houve esse ano não foi uma extinção, foi um represamento. Botem isso na cabeça de vocês. Vou falar agora um pouquinho do concurso. O que houve esse ano foi um represamento de concurso. A galera pegou o concurso que era para acontecer ao longo de um ano e nove meses, dois anos, e vai represar e vai soltar tudo dentro de um ano. Imagina o diferencial que é você aproveitar ainda 2020 para estudar. Imagina quem caiu... Eu conheço uma pessoa que ela perdeu o emprego. E ela é nossa aluna aqui do Projeto Delta do Jus 21 2020. Ela perdeu o emprego e tal e tinha comprado o curso. E aí, conversando com ela no direct, eu perguntei o que ela estava pensando. Eu disse, olha Giovanni, eu vou todo dia procurar emprego. Todos os dias. Durante um turno. E o outro turno eu vou estudar como se não existisse amanhã. Ela entendeu o que é que ela tem que fazer. Aí eu disse assim, e por que você está com essa convicção? Ela disse, porque, veja, eu vou tentar voltar para o mercado de trabalho, mas se eu não conseguir, eu sei que ano que vem vai ter mais concurso do que final de semana. A gente está brincando assim, dizendo que vai ter mais concurso de polícia do que final de semana. Então, ela fez valer um momento de dificuldade com o que ela controlava. O que é que ela controla? Ela controla quando a pandemia vai acabar? Não. Ela controla a OAB? Não. Ela controla o concurso? Não. O que é que ela controla? O tempo dela para estudar. Ela fez uma dificuldade valer a pena. É porque, Giovanni, se eu se arranjar desculpas para você, você se justifica. Entendeu? Mas o mundo não está nem aí para as suas dificuldades. E a gente sabe que advocacia, concursos, é um universo de quê? Competição. Essencialmente. Essencialmente. Vocês estão competindo, pô. Espaço, mercado. Competir cliente, competir vaga em concurso. Então, se vocês não estudarem, o que acontece? Ponto. Então, assim, se de repente bater uma deprê, pode ter batido a deprê, uma falta de perspectiva, mude sua mentalidade, faz a troca do chique na cabeça, bora estudar, bora enfrentar, porque esse ano de 2021, as coisas vão retornar, vai entrenar e vai acontecer. Falando nisso, Giovanni, concursos para delegado de polícia civil, delegado e agente de polícia civil em 2021. O que é que você está enxergando para esse universo da área policial? Bom, eu tenho 20 e tantos anos de experiência em preparação para concurso das carreiras policiais. Então, todos os ciclos que você imaginar, em mais de duas décadas, na verdade, ao longo de 24 anos, eu já vi. E eu lhe digo, eu nunca vi um ciclo com tanto concurso para sair, de tão curto intervalo de tempo como vai ser 2021. Eu não vi. Nesses 24 anos, vai ser o 25º ano meu, um quarto de século ano que vem. E eu nunca vi tanto concurso represado como para 2021. E não só estadual, Maurício, federal. Porque, por exemplo, deixa eu só começar pelo federal, que são menos. Eu até anotei aqui, fiz um checklist aqui. Nós temos dois grandes concursos para sair, que é o concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A gente está falando aqui de, por baixo, 3.500 vagas, somando os dois. E assim, não é concurso de ouvir dizer. Eu aposto que nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal existe uma probabilidade gigantesca de nós termos um edital entre dezembro e janeiro. Então, de todos os concursos aqui, esse da PRF é o que deve ter o edital lançado já no próximo mês, estourando no começo de janeiro. E a gente está falando de prova para março. E o da Polícia Federal, eu acredito firmemente no edital de janeiro para fevereiro. Eles fizeram isso de 2018 para 2019 e acho que vão replicar de 2020 para 2021. Então, só aqui, só aqui, nós estamos falando de 3.500 vagas. E no caso da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos falando de 2.000 vagas. É muita vaga para quem está estudando. Então, se fosse só esses dois concursos, PF e PRF, já valia a pena o cara investir e cair matando de pau para estudar. Mas vamos para os estados. Eu vou ser muito sincero, quem me acompanha nas lives sabe que eu digo o que eu penso. Então, o que é que nós temos autorizado já, concurso de polícia autorizado? Amazonas, Goiás, Sergipe e São Paulo. E isso, polícia civil. Fora a polícia penal. Desses quatro que estão autorizados, qual eu não acredito que vai acontecer no curto espaço de tempo? São Paulo. O governador Doria já deixou claro que não vai fazer concurso no ano de 2021 e ele está com uma queda de braço enorme com a polícia civil. Então, acho que São Paulo não é um concurso para a gente esperar para agora. Amazonas, Goiás e Sergipe é concurso para o começo do ano. Eles estão autorizados. E desses que estão autorizados, para mim, o mais provável é do Amazonas. Certo? O mais provável no sentido de espaço de tempo de edital para sair. A remuneração por lá é boa, Júlio? Você sabe? Cara, assim, eu não lembro de cabeça, mas o Estado que paga pior é São Paulo. De todos os Estados da Federação, a pior remuneração da polícia é São Paulo. Quanto mais para o Norte você vai, em tese, a remuneração para delegado melhora. Tem Estados que pagam muito bem, como é o caso de Pernambuco. Não há entrada, mas o Clássico SPC hoje em Pernambuco ganha muito bem, Tocantins, quem paga melhor é o Distrito Federal. Eu não me lembro de cabeça assim, mas não é tão baixo quanto São Paulo. Certo? Eu vou ficar devendo essa informação. Goiás remunera relativamente bem. Os que estão só aguardando a autorização, mas que tem, todo dia o povo fala, para, tanto para a gente administrativa quanto para a polícia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Bom, eu não acredito no concurso do Rio de Janeiro para o primeiro semestre. Realmente, eu não acredito. Eu acho que a situação está muito complicada no Rio de Janeiro para você ter concurso para a polícia no primeiro semestre. e embora a governadora viva falando, eu só vou acreditar no concurso do Rio Grande do Norte. Eu vejo os vídeos dela, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Me foge agora o nome dela. Ela é bem baixinha, né? E ela fala, vai ter, vai ter convite, mas vai, faz, 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 mas parece que não tem dinheiro lá, né? É, eu só, é assim, eu quero muito que tenha concurso no Rio Grande do Norte porque eu acho o estado do Rio Grande do Norte um estado que precisa de concurso para a polícia civil. eu sou fã do Rio Grande do Norte, eu tenho grandes amigos potiguais, mas eu só acredito que ela vai liberar esse concurso quando eu, Fátima, quando eu ver o edital publicado, sabe por quê, Maurício? O Rio Grande do Norte, ele parcelou 13º do ano passado, tem gente que veio terminar de receber o 13º agora, e a lei de responsabilidade fiscal, então me parece muito mais uma jogada de marketing dela do que efetivamente o concurso. Mas eu quero muito, eu acho que tem dois estados aqui perto da gente que precisam desesperadamente de concurso para a polícia, Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu acho que Paraíba até um pouco mais. Na Paraíba é muito mais provável ter do que no Rio Grande do Norte. Então desses três que estão na peinha da autorização, o Pará eu acho bem provável, o Pará eu acho bem razoável. Rio de Janeiro eu só acredito para o segundo semestre, Rio Grande do Norte eu só acredito quando publicar o edital, embora eu ache que precise. Agora, o que é que eu acho que você tem obrigação de estar preparado para o primeiro semestre do ano que vem? Paraíba. A Paraíba não consegue mais não ter concurso. É uma questão de colapso total da polícia civil lá. Se não tiver concurso, óbvio que colapso total no sentido figurado. Alagoas, muita gente vai se surpreender com Alagoas. Tem muita gente que não está com Alagoas no radar. Eu vinha dizendo isso no começo de 2020, aí veio a pandemia, suspendeu, mas eu estou dizendo de novo. Alagoas vai sair muita vaga, muita vaga mesmo. Ceará, eu não saberia dar a você a precisão se é o primeiro semestre. Eu acho que Ceará está mais para o segundo semestre. Minas Gerais, Roraima e Espírito Santo. Então, veja, aqui nas contas de real mesmo, Amazonas, Goiás, Sergipe, Pará, Alagoas, Paraíba, Espírito Santo, Roraima, Minas Gerais. A gente tem aí para o primeiro semestre, assim, firme, de seis a oito concursos de Polícia Civil, de seis a oito concursos Polícia Civil e dois concursos Polícia Federal. Num cálculo por baixo, por baixo, só de Polícia Civil e Polícia Federal a gente está falando 10 mil vagas. Por baixo, 10 mil vagas. Esse cenário, Giovanni, e esse cenário aí, você acha que vai ser ano de 2021, pode se estender a 2022 também? Cara, eu acho que, por exemplo, São Paulo, sim, Rio de Janeiro, Ceará, fora os outros estados que vão ter que abrir. É porque o que acontece é o seguinte, Maurício, a maioria das corporações policiais, elas já vinham trabalhando num nível de saturação do pessoal fora do comum. Alguns estados um pouco menos, como é o caso de Pernambuco, porque fez concurso recentemente, as últimas turmas que estavam na academia entraram esse ano para trabalhar, mas tem estado que não tem o que fazer mais. Você pega, por exemplo, o caso da Paraíba. Eu acho que o último concurso da Paraíba foi há mais de 11 anos, 12 anos. Então, você já tinha um best gigante de pessoal. Quando veio a pandemia, sabe o que foi que a pandemia fez? A pandemia apressou a aposentadoria de quem já tinha tempo, porque tinha muita gente que já estava aposentada, ficava recebendo o que o pessoal chamou vulgarmente na polícia de Pernacova, que é aquele abono de permanência. Só que, quando veio a pandemia, o pessoal já de mais idade, de grupo de risco, aí o que é que fez? Saiu do Pernacova, se aposentou. Então, a defasagem que existia se ampliou. Isso não só na polícia civil, na polícia militar também. Você vê Pernambuco, Pernambuco tem uma projeção de 25 mil homens da polícia militar, tem 17 mil na ativa. Pernambuco hoje tem uma defasagem de quase 9 mil militares. Então, todos os estados viveram isso e muita gente saiu, mas muita gente. Estão dizendo que o último concurso da Paraíba foi em 2008. Nós estamos em 2020, 12 anos, vamos para 2021. Então, o que é que acontece? Você acaba tendo cidade, Maurício, que quando tem muito, tem um delegado e um agente. E o escrivão é ad hoc. O que é um escrivão ad hoc? É um escrivão cedido, que nem policial é. E essas cidades perderam, porque muitas dessas cidades estavam com o pessoal das antigas e perderam. O pessoal se aposentou, o pessoal saiu, o pessoal foi afastado. Então, é aquela história. Tem que ter. Não é que queira fazer, não é que o governo... O governo dos estados tem que fazer. Esses estados que nós citamos aqui, eu acho que tirando Goiás, mas esses estados que nós estamos aqui, eles têm que fazer concurso no ano que vem. Notoriamente Alagoas, notoriamente Paraíba, Amazonas tem que fazer, Rio Grande do Norte, embora eu não acredite, Rio de Janeiro. E ao longo do ano que vem, a situação emergencial que esses estados estão vivendo, os demais vão entrar. Então, assim, se você parar para pensar num cenário de dois anos, estirando um pouquinho para três anos, eu acredito que a nível federal, nós tenhamos ainda esse ciclo de PR e PRF e mais um ciclo até 2022. Então, dentro de dois anos, nós estamos falando de dois concursos de PRF e PRF, pelo menos até o final de 2022. E nos ciclos estaduais, eu acredito que ele esteja falando por baixo, na real, em 14 concursos no ciclo de dois anos, sendo que de seis a oito para 2021. É aquela história. É a hora de virar polícia. E outra, é onde vai ter concurso. Dificilmente, que você vai ver, difícil não, você não vai ver tantas vagas em tribunais, em TRE, TRE, você não vai ver isso. Para analista, você vai ver ali aquele concursozinho ali com poucas vagas, mas concurso para botar 200 delegados nível superior, 500 agentes, você não vai ver fora da polícia nos próximos dois anos. E hoje, o Jus 21 lançou hoje os cursos 2021, Jus 21, 2021, para a polícia também, o AB, polícia, e lançou agora as turmas novas, não é? Isso, assim, desde o nosso começo, desde o começo do Jus 21, nós fazemos a antecipação, sempre no mês de novembro, nós lançamos as turmas do ano seguinte, porque é aquela história, Maurício, não adianta a gente chegar e pegar, por exemplo, vender um curso agora, 2020, para o cara que já quer estudar para 2021. Então, quem compra os cursos agora, ele ganha dois meses a mais de preparação, porque quem compra o curso de janeiro, o curso fica ativo até 30 de dezembro, mas quem compra agora, já começa a estudar agora, já começa a se preparar agora e ganha dois meses a mais para se preparar. Então, hoje, nós lançamos as turmas 2021. Então, nós lançamos o curso novo de PRF, nós lançamos o projeto Delta, porque todo ano a gente regrava as aulas, lançamos o projeto Alpha, o projeto Delta é para quem quer estudar para delegado, o projeto Alpha é para quem quer estudar para a gente, escrivão, investigador, policial penal, que é o sistema penitenciário, nós lançamos PRF, lançamos o AB, nós lançamos hoje todas as turmas novas de pós-graduação, segurança pública, que graças a Deus já é um sucesso, penal e processo penal, direito do trabalho, tributário, constitucional, administrativo, civil, então, todas as turmas regulares novas de 2021, nós lançamos hoje, inclusive lançamos uma novidade, nós lançamos um novo projeto de OAB, fala um pouquinho, Maurício, sobre esse novo projeto aí. É o intensivo, porque a gente deve estar aí há uns três meses da prova, então lançamos o intensivo, tem a mentoria, que é um cronograma, mas um cronograma feito para você, individualizado, semanal, toda semana você recebe o novo, que vai te dar o que estudar, vai te dar toda orientação, as meninas da mentoria também dão aquele suporte emocional, as aulas estão diferentes também, a gente está conjugando, dentro da própria aula, teoria e questões para vocês já pegarem o conteúdo, já veem a exemplificação, na aplicação, na prática, está bem legal a junção de teoria e questões do Jus 21 que a gente está lançando agora. Então, assim, para você aprender e reter, esse curso está bem sofisticado, tem os simulados também, tem as minhas orientações, os alunos vão ter orientação comigo sobre método de estudo, o que é estudar, como é que é aprender, como é que você sabe se você está estudando e está rendendo. Então, os cursos do Jus 21 estão nesse padrão. Esse curso da OAB, inclusive, pessoal, foi uma mudança total de paradigma aqui dentro do próprio Jus 21, porque há uns dois meses já a gente vem conversando com os nossos professores, porque primeiro a gente teve que mudar o paradigma interno dos nossos professores e Maurício passou toda a experiência dele aí para os professores, então os professores, eles estão montando aulas temáticas, específicas, dentro da aula tem teoria, questões de jurisprudência, material didático à parte, material em PDF para vocês acompanharem, aí a mentoria vai fazer, vai casar o que o professor está falando com a sua necessidade de estudo. Então, primeiro, a gente fez uma mudança interna no Jus 21, os nossos professores absorveram toda a experiência, já tem experiência fora do comum, mas a experiência da malícia, do tipo de questão lá que a OAB trata e a gente aprimorou o nosso produto de OAB para que você tenha efetivamente um projeto completo de preparação. A gente chama de curso intensivo para ficar mais fácil, mas na verdade é o método de Maurício, é o método do blog Exame de Ordem replicado por todos os professores para otimizar a sua preparação. Eu vou dizer a vocês, eu dou aula para o OAB há mais de 20 anos e eu parei para repensar a forma que eu dava aula depois das orientações de Maurício e eu estou mudando completamente a estrutura da minha aula. A Iesca aqui ainda lembrou de uma coisa que a gente tinha esquecido, quem já é aluno do Jus 21 vai ganhar esse curso de graça. Quem já é aluno do Jus 21 vai ganhar... Quem já está matéria... Ah, Maurício, se você já é aluno está ganhando esse curso aqui de graça. Só para o pessoal se ligar, aqui no Jus 21 a gente quer ganhar dinheiro, óbvio, porque isso é uma empresa, mas a coisa que a gente mais preza é que você diga, pô, eu sou aluno do Jus 21 e os caras estão preocupados comigo, então não fazia sentido a gente vender para você um curso num modelo novo se você já comprou o modelo antigo. Então quem é aluno do regular vai ficar disponibilizado na área do aluno, dá umas 48 horas depois do lançamento porque é muita coisa para disponibilizar. De 48 a 72 horas, tenha só uma paciênciazinha, espere a gente até sexta e sábado que vai aparecer na sua área do aluno. Se não aparecer na sua área do aluno, pode mandar um e-mail para contato arroba Jus 21 que o pessoal lhe dá. Manda mensagem aqui também. Manda mensagem, mas esperem só um pouco para você não ir lá agora e dizer, ah, não está. Vai ser disponibilizado sim. Deixa de agonia, né? É, e para quem é novo começa, obviamente, estudar agora, certo? Ô Maurício, só uma coisa, lembrando também, muita gente tem me perguntado assim, Giovanni, eu vou começar a estudar para a polícia agora, depois eu vou lhe fazer essa pergunta de OAB. Quanto tempo eu preciso? Eu sempre digo, se você está disposto a estudar, por menos tempo que você tenha, é possível. Eu só peço a você que se atenha à mentoria. Uma das coisas mais importantes no acompanhamento hoje que a gente tem é a mentoria feita lá, coordenada lá pela professora Letícia, porque não é um cronograma para todos. Cada aluno tem uma particularidade. Então, eu tenho um aluno que com seis meses de cronograma, o cara está afiado. Eu tenho um aluno que com quatro meses está afiado, eu tenho um aluno que com um ano está afiado. A mentoria vai entender a sua necessidade para poder lidar dentro do tempo que você tem, do objetivo que você tem, o que você precisa fazer, quantas aulas você precisa assistir, quantas aulas de questões você precisa assistir, quantos simulados você precisa fazer, porque realmente não é um curso, é um projeto. Por que é um projeto? Você pega, por exemplo, o delegado, Maurício. Nós preparamos para a prova objetiva, você tem toda a preparação para a objetiva, depois nós temos o módulo intensivo de questões, depois nós temos as aulas específicas da Polícia Federal, depois nós temos a preparação para a fase discursiva, que normalmente os cursos aí vendem apartados, quem compra o curso regular recebe a discursiva, mais uma preparação intensiva de medicina legal, e uma das grandes novidades para 2021 é que como vai sair PR, PF e PC junto no mesmo ano, agora a preparação é integrada. No projeto Delta, você vai ter todas as aulas, tanto de Polícia Civil quanto de Polícia Federal, inclusive as legislações específicas que só caem para a Polícia Federal. Mesma coisa no projeto Alpha, quem se matricular no projeto Alpha vai estudar em conjunto para Polícia Civil e Polícia Federal para ampliar a possibilidade de aprovação nesse ano. Show de bola. Lembrando, o negócio do AB, sim, eu acredito, prova esse mês de dezembro, dia 6, a gente vai ter prova, tá? E o AB se posiciona essa semana ainda. Giovanni, vamos prosseguir. Galera, acerta o dedo aí no like. Concurso para Tribunal de Justiça. O que é que você tem aí em mente? O que você acha que vai acontecer? Eu sei que o cenário não está bom com esse tipo de concurso, mas tem a previsão de alguma coisa? Maurício, tem, mas eu vou ser muito franco com você. Eu acho que os concursos de tribunais, embora eu saiba que muita gente estuda para tribunal, mas eu acho que os concursos de tribunais, a galera vai segurar um pouco a mão. Vai segurar a mão principalmente agora nessa fase de home office, nessa virada agora para 2021. Eu acho que assim, a gente deve estar falando aí umas mil vagas de tribunais espalhadas pelo Brasil todo para o ano que vem. Por isso que eu digo, hoje quem quer estudar para concurso, o grande foco é a polícia. O grande foco é a polícia. Giovanni, eu quero concurso público, eu acho que o grande foco é a polícia. Eu não estou dizendo que não vai ter tribunal, mas eu não acredito em uma explosão de vagas para tribunais. Eu realmente acredito em um ano de vacas magras para tribunais. Acho que será um ano de vacas magras também para os demais concursos, por quê? Quando foi feita a liberação de verba da pandemia, no início ali, abril, maio, junho, eu não vou lembrar. Uma das coisas que está na lei da liberação de verba para os estados é que não existe aumento de folha de funcionários salvo segurança e saúde. Então, muitos estados estão no limite do teto de gasto e por terem recebido dinheiro do governo federal, o único canto que pode aumentar os gastos do funcionalismo é com saúde e segurança. Então, por exemplo, e o próprio governo federal também está limitado, ele só pode aumentar gastos de saúde e segurança. Então, eu não imagino, por exemplo, um concurso federal para analista da receita federal no ano que vem. Eu sei que os tribunais têm dotação orçamentária específica, liberdade dessa dotação orçamentária, mas de todo jeito, seja em tribunais estaduais, seja em tribunais federais, essa questão amarra concurso, o que não acontece nos concursos da área de saúde nem nas áreas policiais. é porque previsto de âmbito nacional nós temos aí a Câmara dos Deputados, a Receita Federal, INSS, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União e Senado, afora PR, PRF, que a gente sabe o que vai acontecer. Sabe desse o que vai acontecer? Eu acho. Senado e Câmara. Senado e Câmara? Senado e Câmara. E INSS, talvez, para a contratação temporária, como eles já fizeram outras vezes. Mas a analista fiscal da Receita Federal para 2021 eu não vejo, eu não consigo perceber o cenário para ele acontecer. O INSS é mais fácil porque o INSS contrata muita gente, a remuneração é relativamente baixa e contrata de forma temporária e pode ser. Senado e Câmara não, eles têm dotação orçamentária própria, então... Beleza, então. Magistratura, você tem alguma ideia do que vai acontecer no campo da magistratura? Cara, assim, magistratura, os concursos, eles vão voltar concursos de magistratura não são concursos de muitas vagas e são concursos muito demorados, porque são várias fases. Mas, sim, eu não saberia dizer de cabeça para você quais os estados aí previstos, realmente eu não fiz esse levantamento, mas não... Concurso para magistratura e para MP não vai deixar de ter no ano 2021. Mas é aquela história, são as vagas que sempre tiveram. Então, você abre um concurso para juiz, 20 vagas, 25 vagas, um concurso que leva, às vezes, dois anos para terminar o seu ciclo. Mas, sim, vai ter dentro daquele modelo que já vinha tendo. Poucas vagas, mais concursos, mas com poucas vagas. É, o que está previsto aqui para a magistratura, para o levantamento que eu fiz, é TRF1, TJGO, TRF3, TJ Pernambuco, TJ Paraná, TJ Amapá, Santa Catarina e TRF2. Mas, assim, a gente não tem uma certeza, exatamente até por conta dessa questão orçamentária atual, que uma coisa era o que se podia prever em 2020, no início de 2020, e o que a gente pode prever agora, até porque o déficit fiscal, por causa da pandemia, praticamente dobrou. Então, o ano que vem, a gente, infelizmente, no ano que vem, a gente vai ter dificuldade. Essa que é a verdade. A pandemia quebrou a perna da economia do Brasil, não tinha como prever, o Brasil não tinha estrutura para suportar isso, então, a gente tem que botar as barbas de molho. Esses concursos que o João falou da área policial tem probabilidade maior de que acontecer. Os de magistratura, eu acho que tem mais chances também. Ministério Público, até onde eu sei, Minas, São Paulo, Maranhão e Pará, estão aí para acontecer, mas tem que ver a questão da... Tira a flor de... Tira aí para acontecer. Aqui também, Defensoria Pública dos Estados. A gente tem muita previsão aqui, principalmente Tocantins, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Os outros estão ali, estão ali, vamos costurar, vamos fazer os editais. Esses aqui estão com maiores probabilidades de serem... saírem da prancheta em 2021. Giovanni, uma área que a gente não mexe nos 2021, mas que você tem uma certa proximidade que a Polícia Militar, você vê aí algum concurso com a Polícia Militar acontecendo? Não mexia, não mexia. Para 2021, se Deus quiser, a gente vai começar a preparar a galera para a PM. Polícia Militar, pronto. Mas tem que ter horizonte para a Polícia Militar também? Tem, eu acho que a maioria dos Estados, Maurício. Tem concursos, tem Estado que faz concurso para a Polícia Militar todo ano. Polícia Militar é diferente, como a rotatividade é muito alta e a necessidade de contingente é muito alta, tem Estado que faz concurso para a PM todo ano. Aqui em Pernambuco, antes da pandemia, eu acho que uns três ou quatro anos seguidos, teve o Cefap, que é o curso de formação de praças. E assim, concurso para a Polícia Militar é um concurso de entrada, principalmente para soldados. CFO, no entanto, que CFO, na grandissíssima maioria dos Estados, é privativo aos bachareis em direito. Eu acho que 70, 80% dos Estados da Federação, o ingresso em CFO já é privativo aos bachareis em direito, mas aí são poucas vagas. Mas para soldado da Polícia Militar todo ano você tem aí 30 mil, 25 mil vagas numa normalidade. Como esse ano praticamente não teve concurso para a PM, eu acredito que ano que vem a gente está falando pelo menos 35 mil vagas no Brasil todo para a Polícia Militar. E assim, concurso para a PM e principalmente para soldados são 2 mil vagas, 2.500 vagas, porque entra muita gente para o curso de formação, o curso de formação já elimina um bocado e é um concurso de muita rotatividade. O pessoal, muitos usam o concurso da Polícia Militar como concurso de entrada para garantir aquele mínimo existencial ali enquanto não é estudando. Então, talvez seja a área que mais tem vaga fora educação e saúde, a área que mais tem vaga seja o concurso para a PM e ano que vem o Jus 21. Se Deus quiser, a gente está se articulando, porque também no Jus 21 a gente não lança por lançar, a gente tem que montar uma equipe, a gente levou dois anos para montar a equipe de Delta, três anos para montar a equipe de OAB, pós-graduação, e agora que está a pós-graduação está ok, OAB está ok, Delta está ok, a gente vai começar a montar a PM. Exatamente. Giovanni, em termos de remuneração para o oficial, para o oficial é uma carreira, é uma carreira praticamente. Compensa, como é que está aí os vencimentos de um tenente da Polícia Militar? Varia de Estado para Estado. O Estado que paga melhor no Brasil é Tocantins, nenhum Estado da Federação paga tão bem para a Polícia Militar quanto Tocantins, mas varia muito de Estado para Estado. É porque é assim, Maurício, a carreira se divide em quem entra pelo CFO e quem entra como praça. Você não vai ter uma pessoa que entrou no CFA, você não vai ter uma pessoa que entrou como praça chegando ao posto de capitão ou de major. Isso não vai acontecer. Então, para quem entra pelo CFO, a tendência natural é que a seleção passe a ser por concurso público. Era pelo Enem, antigamente era pelo vestibular, depois passou a ser pelo Enem, mas o que eu estou enxergando é que a maioria dos Estados vão ingressar a CFO via concurso público. E aí, varia de Estado para Estado, mas você consegue, você tem Estados aí que chegam a pagar a um tenente-coronel na faixa de uns 13 mil reais líquido, 14 mil reais líquido. Eu acredito que quem paga melhor no final da carreira aí está pagando uns 17, 18 líquidos. Mas tem Estados pagando aí para tenente fechado na faixa de 5, 6 mil reais que já é uma boa remuneração. O Júlio perguntou aqui se pós-graduação serve de tempo de atividade para delegados. Serve. Eu fiz, inclusive, uma live recentemente tratando dessa questão do uso das pós-graduações em concursos. Alguns concursos aceitam até duas pós-graduações, a maioria, uma só, conta como um ano de atividade profissional, atividade de prática. Prática jurídica. Prática jurídica, em regra, para a promotoria e para a magistratura, especialmente magistratura, aceita pós-graduação de 360 horas-aulas mais o TCC. Concurso, em regra, para delegado, para agente, aceita pós-graduação e não precisa defender TCC. Então, assim... Para a polícia, a regra é essa. Para a polícia, a única regra é que a pós-graduação em 360 horas e que o certificado de autorização da pós-graduação tenha sido expedido antes da turma ser lançada. Isso. Então, devidamente registrado no MEC, 360 horas, magistratura pede ao TCC. O resto não tem pedido. Eu analisei os editais dos últimos quatro anos, fora o Ministério Público Federal, que o último concurso faz seis anos, foi o mais antigo que eu analisei, porque foi o último, exatamente, mas os demais, magistratura, Defensoria Público da União, Ministério Público Federal exige TCC, os outros não, delegado não. E isso, vejam, isso na realidade dos últimos concursos, eu analisei em 2020, 2019, 2018. Mas essa é a regra. Não quer dizer que no futuro não vai precisar, não sei. Mas para a polícia isso tem sido a regra, a regra que tem que ser 360 horas, o TCC não é obrigatório e que após tenha certificado de autorização antes do lançamento da turma. Porque tem muito por aí, Maurício, uma suposta abajara, que o cara lança a turma e vai correr depois atrás do certificado, atrás da autorização. Aí quando o cara joga lá, quando você apresenta o seu título, que a polícia joga no sistema do Emec após não estar registrada antes, aí o cara perdeu. Dá problema. No caso, eu tenho que começar após antes do edital? Pode. Você precisa ter o título após quando você for chamado para entregar a documentação. E normalmente a entrega da documentação é para o início do curso de formação. Então, por exemplo, você começou um após agora, você vai fazer concurso da Polícia Civil de Alagoas. Se o concurso for ali como a gente está pensando por volta de março, você vai entregar a documentação no final de junho, julho. Então, se você começou agora, você conclui um após tranquilo de nove meses daqui para lá. Porque a gente tem pós de 12, de nove, e muita gente diz assim, Giovanni, se eu faço um após de nove ou de 12, eu perco? Não, a carga horária é a mesma. O juiz só lança pós, essas pós novas nossas, são todas mais de 400 horas para ter a aula sobrando. E a diferença de um após de 12 para nove é só a disponibilidade que você vai ter para assistir a aula. Quem se matricula em um após de nove meses tem condição de assistir a aula todos os dias, segunda a sexta. Então, a gente libera a aula todos os dias. Quem se matricula em um após de 12 meses é porque, às vezes, só pode assistir a aula sexta, sábado, domingo, dá o mesmo e vale do mesmo jeito. E o que vale, galera, é o que o certificado da pós indica como cargo horário. Então, a pós de 360 horas vale como um ano de experiência profissional. Essa é a regra do edital. Beleza? Então, é isso, jovens. Vamos estudar. Acreditem que o mercado vai mudar, né? O mercado dos concursos curtos, o mercado da advocacia está mudando demais também. Vamos estudar. Não coloquem qualquer obstáculo como justificativo porque isso vai levá-los aí na ação e aí na ação não leva a nada. Então, se você se você ainda não cair, se essa ficha não cair, não está na hora de cair. O ano acabou. 2020 acabou. É tanto que começou hoje o pessoal a estudar para 2021, né? Nas turmas novas, 2021. 2021. Três pós e três anos? Não, Júlio. Não. Os editais não permitem isso. Os editais não permitem isso. O edital delimita. Em regra, a maioria é uma pós, um ano. Alguns franqueiam duas, mas não vai além de duas. Agora, só lembrando que, além de contar tempo de prática, a pós-graduação conta, na verdade, os diplomas contam pontuação. Então, pós conta 0,25 a mais, mestrado às vezes 0,50 a mais, doutorado 0,75 a 1. e alguns editais permitem que você acumule duas pós-graduações para chegar a 0,50 a mais. E assim, meio ponto, numa classificação geral para delegado, às vezes, é a diferença entre o primeiro e o último. Então, vale a pena demais também, não só pelo tempo de prática, mas também pela contagem da pontuação. Exatamente. A Kátia comprou a pós hoje, até cinco dias, Kátia. A Kátia comprou a pós de direito administrativo hoje, eu falei com ela pelo Admir, até cinco dias úteis, porque quando você compra a pós, aí a gente vai pegar aquela sua vaga que você comprou, informar o MEC, porque nós só vendemos pós dentro das vagas, informar o MEC, e aí a coordenação espera só o ok do MEC para entrar em contato com você. Então, são até cinco dias úteis, a nossa coordenação entra em contato para fazer a liberação, para ficar tudo registradozinho, e vai lhe pedir os seus documentos também para mandar para o MEC. Exatamente. Beleza? Qualquer dúvida, acesse o site do Jus21, www.jus21.com.br, pode me mandar mensagem aqui no arroba blog Exame de Ordem, pode me mandar mensagem para o Giovanni, arroba Giovanni Moraes 2, que a gente auxilia vocês. Beleza? E as turmas novas estão lá, muita gente perguntando, Giovanni, eu vou comprar o curso de Delta hoje, PC e PF, já tem aula? Já tem aula. As aulas começaram a ser gravadas há uns 15 dias, então você já começa o seu curso com uma certa quantidade de aulas, mas como são aulas novas, a gente vai gravando e esse ano eu quero até o final do ano estar com todas as aulas e todos os cursos gravados. Show. Novidade da segunda fase, a única coisa, repetindo para quem chegou agora, que na segunda fase do AB, essa semana o AB se posiciona, vai botar a prova para rodar, pode ser que nesse meio tempo aconteça alguma coisa, mas em princípio, dia 6 de dezembro, teremos prova sim, se Deus quiser, porque esse tempo todo parado aí, ninguém aguenta mais. Beleza, galera? Qualquer coisa, a live vai ficar salva e qualquer coisa, é só avisar a mim ou a Giovanni. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.